Oi pessoal, estou eu aqui de novo, Margot, com mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje vai ter óleo essencial de lavanda e hidrolato de lavanda eu vou mostrar para vocês que é possível fazer o seu óleo essencial e hidrolato na sua casa e com a qualidade top bom gente, o próximo passo é medir a quantidade de planta que você colheu aqui eu tenho 317 gramas de lavanda e depois você vai pegar o destilador e colocar já a água aqui tem 1 litro de água pode se colocar até mais um pouquinho, mas eu vou colocar só 1 litro porque eu quero só 1 meio de hidrolato e coloca essa peneira e daqui eu já posso começar a encher com as plantas depois de tudo bem cortadinho, você pega e coloca dentro do destilador bom, agora que já está bem cheio de lavandas aqui eu vou colocar a parte de cima do destilador aí está na hora de fechar a tampa é assim ó vem aqui dentro desse negocinho pronto e aqui eu vou colocar gelo vou colocar gelo que eu já botei os copinhos de oogurte para congelar na geladeira e aqui eu já tenho uma vasilha para receber a água quando o gelo derreter e agora é o seguinte, eu vou fazer uma limpeza aqui na mesa, no fogão e já volto pois é gente, quando a água tiver atingido 100 graus centígrados é o tempo que a água vai ferver já vai começar a sair um hidrolato aqui e aqui eu já tenho preparado essa garrafa com aquele fecho de garraxa para receber o hidrolato há também essas garrafinhas aqui ó são menorzinhas de 200 mililitros que você pode fazer duas garrafas e meia dessas eu sempre faço meio litro né porque esse destilador ele é bem pequenininho meio litro de hidrolato eu tenho com certeza e o óleo essencial dependendo da planta né ela não dá sempre a mesma quantidade e na verdade não foi aquele tanto todo de óleo de planta que eu consegui não eu fiz uma parte que sobrou tá aqui o resto ó sobrou essa parte e quer dizer eu na verdade só tive 241 gramas de planta bom gente agora vai começar o processo de destilação eu tenho aqui ó copos de iogurte cheio de gelo que entram aqui ó coloco aqui eu vou deixar derreter um pouquinho e daqui a pouco eu tiro os copinhos é porque ainda está super congelado e daqui eu já ligo o fogo e deixo a ferver a água vai ferver aí vai começar o processo de destilação que vai subir aqui aqui tem que estar sempre geladinho porque senão não vai sair o óleo nem o hidrolato a água tem que destilar quer dizer condensar aí cai aqui e aqui é o termômetro que mostra a temperatura quando a água chegar a 100 graus centígrados é quando ela está fervendo pode ter certeza que já vai sair e se o gelo ainda está se a água está gelada a água tem que estar sempre geladinha e ir trocando os copinhos de gelo e ficar de olho para que a água não fique quente para ajudar a diluir os primeiros cubos de gelo coloque um pouquinho d'água aqui na forma porque fica muito quente pode começar a derreter os copinhos de iogurte e ver quanto que vai sair e quando chegar aqui acabou-se já tenho o meu hidrolato e o meu óleo essencial de lavanda e essa parte que eu esqueci de mostrar é a parte onde vou receber a água que vai sair derretida aqui do derretida do gelo por que que eu coloco isso assim eu coloco isso assim porque eu não quero desperdiçar água água que cair aqui dentro eu uso para molhar as plantas ou eu uso para encher as caixinhas de iogurte de novo pense no meio ambiente água é uma coisa caro é uma coisa preciosa mas temos que preservar o meio ambiente já se passaram 40 minutos e a destilação continua eu estou sempre colocando um gelinho aqui dentro sempre controlando vendo se tem algum gelo espero assim para derreter e coloco o gelinho aí ainda não soltou dá do potinho um pouco solta mas eu tenho um pedaço de gelo sempre geladinho agora já dá para ver o óleo aqui está vendo essa parte amarelinha aqui já é o óleo essencial e essa parte aqui é o hidrolato bom gente aqui chegamos no final da destilação eu vou desligar o fogo e aqui já dá para ver claramente a parte do hidrolato e a parte do óleo ainda está pingando mas eu vou desligar porque já chegou ao limite que eu queria eu queria esse meio litro de hidrolato e um pouquinho de óleo mas como está caindo ainda algumas gotinhas eu vou tirar a garrafa daqui e vou colocar essa garrafinha aqui que tem um restinho aqui que também é um restinho de uma outra vez que eu fiz eu tirei essa semana só para fazer vou abrir aqui tirei essa semana só para fazer óleo essencial tem muita lavanda vou tirar tem que tomar cuidado porque isso aqui está um pouquinho quente vou colocar só com uma mão só na pericura até o que eu estou fazendo coloco essa aqui embaixo essa garrafinha seria perfeita de 200 mililitros ela é bem pequenininha é da mesma altura do hidrolato e aqui ó fecho e agora eu vou deixar descansar para depois colher esse óleo olha que beleza gente olha quase um dedo de óleo bom pessoal agora vamos para a parte final e a parte mais emocionante que é a parte de retirar o óleo essencial você vai precisar de uma seringa um vidrinho escuro de preferência para um contador de gotas e tampa daqui é só você puxar o óleo essencial que você fez e bastante ó mais de 2 mililitros se entrou se você puxou água você pode tirar a água também mas eu não puxei a água não só puxei o óleo que beleza gente bastante bastante 3 mililitros de óleo essencial nós conseguimos aí eu coloco a tampa na verdade deveria estar fazendo isso de luvas mas como é para meu uso pessoal meu uso rápido eu não estou fazendo mas com a medida de segurança de higiene deveria estar com luva isso aqui tem que ser fervido antes ou passar um álcool para desinfetar e é isso e agora esse ainda tem um pouquinho aqui mas eu não vou pegar mais não porque senão eu vou acabar pegando a água também não tem mais como eu tirar esse é o hidrolato o hidrolato deve ser guardado numa garrafa escura para não estragar essa garrafa era uma garrafa de cerveja eu vou colocar aqui dentro um cheiro maravilhoso de lavanda por isso fechar bem tem muita pressão e vou guardar no lugar fresco e escuro e isso aqui gente ainda tem óleo humm que delícia vou passar em mim por pó de lavanda maravilhoso e é um dos poucos óleos que pode se usar sem ser diluído ai que beleza tem muito óleo aqui tem muito óleo ali e tem muito óleo aqui também o que eu vou fazer essa garrafa eu vou levar para tomar banho vou colocar água dentro balançar bastante e no final de eu ter lavado o cabelo eu vou jogar essa água na minha cabeça é ótimo para o cabelo se vocês não sabem a lavanda também tem o poder de limpeza e aqui na garrafa tem muito óleo ainda grudado nas paredes que a gente não consegue tirar e seria um desperdício jogar fora por isso eu vou usar lógico depois de tanto trabalho tem que usar cada gota bom gente aqui é só escrever o nome lavanda e a data quando foi feito para você ter um controle de quanto tempo você tem esse óleo guardado e o hidronato você pode guardar até um ano mas eu uso bastante para misturar tudo que eu faço eu faço com lavanda porque eu sempre tenho lavanda aí eu sempre uso hidrolato para fazer cosmético creme para colocar borrifar na cama para dormir bem dormir tranquila lavanda também é bom para resfriado você pode passar no pé lavanda é bom se você tem uma picada de mosquito você passa na picada para de arder para coceira é bom para desinfetar é bom para acalmar é bom para para várias coisas é bom para criança nem sei gente é tanta coisa eu uso lavanda acho que para tudo lavanda é o meu santo remédio aqui em casa que delícia eu coloco na lâmpada também para exalar bom eu espero que vocês tenham gostado e que vocês também consigam destilar algum óleo em sua casa e que vocês tenham gostado